Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando Aonde você está bloqueando Todos os anúncios de dentro do aplicativo No caso do navegador Opera no seu celular Então é uma função básica de você fazer E muito rápida Bom, o que você vai fazer agora? Vai vir até o aplicativo Opera Em seguida você vai vir Até aqui embaixo no bonequinho do seu perfil Após isso vai estar arrastando Essas opções para cima E vai ter aqui embaixo Donde vai estar tipo a sua conta Quatro funções E entre essas quatro funções Vai ter a seguinte opção Na terceira Bloqueio de anúncios Você vai estar apertando nessa terceira opção E a partir desse momento vai aparecer embaixo Bloqueio de anúncios habilitados Então você não estará mais recebendo Nenhum tipo de anúncios Aqui dentro do aplicativo Opera no seu celular No caso do navegador Então é uma função básica De você estar fazendo Sem dificuldade nenhuma E no mais Eu espero ter ajudado vocês E contribuído com mais essa dica Dentro do canal E se não for inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele celular Que é para estar contribuindo Com a família Jotec Fone Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau